Fala moçada, bora começar os estudos em uma noite que vai ser muito legal. Hoje nós temos o William Rafael, nosso convidado aqui, e ele vai compartilhar com a gente um pouquinho do conhecimento dele com a fotografia documental, a fotografia de casamento, que é uma fotografia magnífica, bem diferentona, e eu tenho certeza que ele pode agregar muito quando nós falamos em conhecimento. Mas antes de a gente começar, antes de eu chamar a fera aqui, eu quero apresentar para vocês aqui os nossos patrocinadores, a galera que está com a gente há um bom tempo já. E a Ipsis Pro é uma encadernadora oficial da comunidade Distinto Piativo. Então, moçada, precisa de desconto, precisa de mostruários, que você precisar, você chama o César aí, que ele vai atender. Ó, tem um botãozinho de WhatsApp aqui no site. Só chamar eles aí e falar que você faz parte da comunidade Distinto Piativo, e com certeza você vai ter belo desconto lá. Fechou? Temos também a Fotografando, deixa eu pegar aqui o Instagram, Fotografando em Hall, Fotografando em Hall, outra parceira da comunidade com os pendrives, a galera que gosta de pendrives personalizados, é só falar com o pessoal da Fotografando em Hall lá, e eles vão fazer algo top para vocês, de nível. Então, está aí, a Fotografando em Hall, fechou? Temos, ó, e quem não sabe, nesse ano tem o Pop em Rio, né? Quase deixando aqui o convite, eu vou estar palestrando no Pop em Rio. Então, quem for do Rio de Janeiro, a gente vai poder estar se encontrando lá no Pop em Rio, fechou? Então, está aí, ó, a página do Congresso, tem muitos palestrantes lá bem legais, pessoal top de nível. Olha aí, esse aqui sou eu, que não sou do MT, sou do MS, mas enfim. Confundiram, mas está tudo certo. Olha a galera que vai estar lá. Muita gente boa, hein, cara? Muita gente vai compartilhar conhecimento com vocês. Bom, para quem não sabe, essa live aqui hoje é uma live que a gente coloca lá na playlist de processos criativos, onde o nosso mentor da noite é o William Rafael, e ele vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre como que ele faz para capturar essas imagens hilárias, divertidas aí, né? Então, é... Eu tenho certeza que ele vai agregar muito para vocês. Ele só está com probleminha de áudio lá, estou esperando ele me dar o ok aqui no bate-papo privado, e aí a gente já começa aqui, beleza? Marcos Oliver, seja bem-vindo! Obrigado pela presença aí, o Marcelo Albuquerque, todo mundo que está chegando. Quem quiser compartilhar o link da live, moçada, deixa eu pegar aqui e colocar aí, né? Porque, sabe... Quem quiser mandar nos grupos aí, da galera que quer estudar, que quer aprimorar, né? Cara, bora aproveitar o aluno de hoje, porque todo dia nós temos um... um fotógrafo de um peso extraordinário, né? Que nem esse aí. Deixa eu pegar o link aqui. Um conteúdo de nível, né, galera? Então, está aí, ó. Quem estiver com a gente vai aproveitar a noite. Jô Ribeiro, seja bem-vindo, Jô. Obrigado pela presença. Quem quiser compartilhar o link aí, fique à vontade. Só estou esperando o Rafael me dar o ok aqui para ver se o áudio dele está certinho lá. E nós vamos começar essa live, tá bom? Vamos bater um papo com ele aqui, vai mostrar as fotos, vai explicar para nós como é que a gente faz foto igual, cara. Então, assim, para quem não sabe o motivo, né, pelo qual eu convidei ele para participar dessa live é justamente o fato da gente se diferenciar, né? E aí, Conterrâneo, Carlos Leite, tampo-grandense, seja bem-vindo aí. A Jô Ribeiro está aqui com a gente também, ó. Jô, você é de onde, Jô? Me perdoe a pergunta, é que eu não sei de onde está todo mundo, entendeu? O Marcelo Albuquerque, o Marcos Oliver, o Marcos Oliver é de Minas, né? O Marcelo Albuquerque, eu já não lembro. Mas, enfim, bora para o congresso, cara. Você vai para o Rio, Carlos? Cara, se for, vai ser um prazer te ver lá. Opa! O Pinto está na live, velho. O Pinto vai estar na live amanhã, ele vai descer a borracha na galera lá que mandou as fotos para a leitura, e é isso aí. Bom, moçada, eu vou estar palestrando em dois congressos que eu já fui convidado, tem um workshop sendo fechado em Salvador, na Bahia, vamos torcer para dar certo, e a gente vai rodar esse brauziozão com muito conhecimento, com fé em Deus. Beleza? Então, assim, nós fotografamos muito, né, durante um evento e fazemos muitas fotos documentais, né, as fotos semelhantes ao que muitos fotógrafos fazem por aí, né. E quando a gente percebe um fotógrafo que tem o dom de mesmo no momento que é documental, mesmo no momento que você é obrigado a fazer aquele básico para vender, para entregar o que você prometeu para o seu cliente, o cara vai lá e produz um trabalho extremamente diferenciado com fotos divertidas e por aí vai. Leva aí eu na mala, rapaz, leva nada, velho. Leva, leva aí, só eu mesmo, maninho. Vou levar a euro na mala, dólar, reais, para gastar à toa lá. Então, aquelas fotos, aquela fotinha ali atrás da câmera é para assombrar a casa. Qual foto? Qual foto? Essa aqui, que eu estou do ladinho aqui. Ah, aquela ali é quando eu tinha 28 anos, cara. Tinha cabelo, pode ver que eu tenho um tupete lá ainda, ó. bonito, elegante, saí numa revista aqui em Campo Grande onde eles falaram quem é o Daniel Ribeiro, né? E aí, como a gente pagou, nós saímos na revista. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? A galera que participa de revistas aí, que envolve a área de casamentos, a área de eventos, sabe que tem que pagar, né? Porque senão, não sai. Então, é basicamente assim. Aí, eu paguei, aquelas duas páginas ali na época, devem ter dado ali 5 mil reais, e eu saí na foto, velho. E assim que funciona a parada. Então, moçada, olha só. Então, cabe a nós, né? Diferenciar o nosso trabalho, né? Para que nós possamos vender com mais facilidade. Essa parada... Olha só, nós estamos no mês de fevereiro, eu não fiz nenhuma propaganda na internet até hoje, e fechei já sete eventos, quatro ensaios, e agora, acabei de passar aqui um formulário para uma debutante mandar os dados para um evento que vai ocorrer agora em março. Tudo isso por quê? Porque nós geramos credibilidade, nós fazemos um trabalho diferente, entendeu? E... Assim, ela pode ter várias possibilidades na mão para se fechar um evento agora em março. Mas está fechando com o Daniel. Por que com o Daniel, né? Então, assim, tem sempre um porquê. Por que aquele fotógrafo? É... Então, assim, para você ser o porquê, né? Aquele fotógrafo, e ter, assim, um... Sabe? Aquele desejo, você precisa fazer essas coisas aí. Não tem para onde correr, esse trabalho tem. Eu vou te mostrar um pouquinho do trabalho dele aqui. Vamos ver, já chegou aí o homem ou não? Eu vou mostrar um pouquinho do Instagram dele enquanto ele não aparece aqui, cara. Para vocês verem que o trabalho do cara realmente é bom, entendeu? É diferente. E o cara ganhou o lente de ouro, né? Ganhou o lente de ouro. Vou compartilhar a tela aqui, estou abrindo o perfil dele para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho do Ian Rafael. O cara ganhou o lente de ouro, foi eleito aí o melhor fotógrafo de casamento do Brasil no ano de 2022. Então, a gente não chama... A gente chama aqui pessoas que realmente podem contribuir com vocês. Olha o trabalho do cara, velho. Olha só. Ganhou aqui, ó. Dois, né? Ganhou de melhor. Vamos ver se dá para ver aqui. Fotógrafo do ano Brasil e o terceiro mais premiado do mundo. Cara, e quem conhece o Inspiration, né? Sabe que para ser premiado lá não é qualquer um, não, né? Então, olha aí, ó. O cara realmente tem um trabalho diferente. Vamos ver se tem alguma das fotos. Aqui. Aqui já começa o trabalho dele que fica um pouquinho diferente, sabe? Quando o trabalho é feito meio com alegria, com disposição, com brincadeiras, né? Tem também... Vamos pegar uma outra foto. Vamos ver se tem outras que eu gostei muito aqui, né? que ele... Vamos ver se ele publicou aqui. Aquela que eu coloquei na capa ali, velho, é muito hilário, hein? Vamos ver se ela está... Ah, essa aqui, velho. Olha, quando eu falei, cara, vou fazer uma foto com você, uma live com você, você tem que levar essa foto para mostrar para nós. Vamos ver se ele está com áudio aqui. Vamos ver, hein? Vamos ver se o homem voltou com áudio. Ah, já está. Então, tá. Vamos embora para a live, então. Ele está na cara do gol aí. Ele é de... São Paulo? São Paulo, não. Ô, homem! São São Jerônimo. São Jerônimo. São Jerônimo. São Jerônimo. São Rio Sul, velho. São Rio Sul, velho. É isso ou não? É isso ou não? É isso, é isso mesmo. Parabéns, velho. Rapaz, rapaz. Parabéns pelo trabalho que você faz. Você é um cara novinho, tem até cabelo. Mas é uma referência, velho. É uma pessoa gigantesca, não só na altura, que tem aí seus dois metros, mas também no trabalho. E eu te chamei, só porque você é zoado que nem eu, velho. Então, nós vamos ficar bem nessa live hoje. Sempre dá bom, né? Sempre dá bom. Ô, Rafael, antes de eu te perguntar, antes de você mostrar suas fotos aí para a galera e eles entenderem um pouquinho sobre o seu trabalho, eu queria entender de você, cara. Por que você corre atrás de pouco zoado em dia de casamento? Cara, acho que tem muito a ver comigo, né? Eu fico observando muito o que está acontecendo na volta e eu quero entregar alguma coisa, algo diferente, algo inusitado para os noivos, né? Algo de mim já. Então, sempre entregar alguma coisa diferente para eles, sempre dá bom, sempre dá certo, né? Algum noivo já ligou para você e falou, cara, essa foto que eu estou sem cabeça com aquele negócio lá ficou hilária, velho. Já. Já? Gostaram? Já. Gostaram para caramba? Ah, foi massa. Teve gente que já gostou, teve gente que não gosta, né? você... Mas a grande maioria gosta. A noiva dessa aí que tu mostrou agora, Puga, ela me ligou agradecendo, dizendo que achou hilária a foto. Tem uma outra dela que eu fiz, que ela estava segurando uma plaquinha que estava com... Aquele negócio de rímel que vem um rosto na frente, eu usei também, ficou bem legal. Massa, então está aí, cara. Uma prova que vende, entendeu? Trabalho... E tem fotos diferentonas que vende. Por que você está dando um retorno no meu áudio aqui? Eu queria entender se tem. Mas enfim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que você está dando um retorno nessa bagaça? Porque agora eu estou com um problema. Bom, se o retorno ficar ruim, vocês me avisam, tá? Então vamos lá, olha só. Eu acho que está dando retorno só para ti, viu? Aqui está tranquilo. Está de boa, né? Rafael, então vamos lá. Compartilhe a tela para nós aí das suas fotos. Aqui embaixo tem esse botão presente. Presente. E aí você coloca ela na cara do gol aí. Bora bater um papinho, né? Bora aprender essas fotos zoadas aí. Luciano. Cara, esse Luciano aqui, velho, ele foi um dos primeiros alunos do meu curso Instinto Criativo lá. Ele continuou estudando, fazendo curso com um monte de gente. Aprimorou. evoluiu. Agora o cara é jurado, velho. Já pensou que chegou esse gordinho aí. O cara é jurado, velho. Quem mais está na live? É Solange. Seja bem-vindo aí, Solange. Então tá, fechou. Bora então, moçada. Bora trabalhar, né? Compartilhe uma foto aí, Rafael. Vamos, vamos, como se diz, contar uma historinha dela aí, né, velho? Manda ela para nós aí. Está na tela? Estão na tela já? Agora você aplicou para abrir, vamos ver. Eu acho que você vai ter que compartilhar a foto, entendeu? Porque se você não compartilha o painel de baixo. Foi ou não foi? Não foi. Não foi. Você pega a janela da foto. Espera aí. Só pegar aí, dá do certo. E aí, Júnior Oliveira, talentoso aqui, velho. Esse cara também está fazendo um trabalho fenomenal. Parabéns, Júnior Oliveira, pelo trabalho que você está fazendo aí. Solange, está estudando, né, Solange? Top. É isso aí. Então tá, nós temos uma primeira foto aqui e bora bater um papo sobre ela, né, cara? Olha aí, uma foto, cara. Engraçado que as duas estão se ficando vestidas juntas. Cara, é isso que eu falo, velho, porque a galera chega aqui só com o momento. Eu não consigo ver mais o momento com o momento grandioso. Sim. E aí, como é que faz para pegar essa parada? A galera não consegue pegar dois, não, velho. A galera tem que ficar mais atenta do que acontece. Eu estava, esse casamento eu fiz com um pé só, tá? Eu estava com o pé quebrado nesse casamento. Pé só, velho. Foda. E aí? Eu estava com o pé quebrado. Eu estava fotografando a irmã, que é a que está com o vestido ali, sendo enxugada. Ela mora nos Estados Unidos e ela estava muito feliz por ver a irmã, porque fazia tempo que elas não se viram e tal. E ela veio para o casamento dela. Ela estava muito, muito feliz. E quando olhou, ela pronto e começou a chorar. Só que eu já estava clicando desde o making of. Eu fico clicando, fico com a câmera no rosto, clicando, clicando, clicando. E começou a acontecer, meio que eu tentei me posicionar um pouco mais, estava bem apertado, tinha umas cadeiras, uma... e umas mesas. Fiquei um pouquinho mais sentado em cima da mesa, comecei a clicar e aconteceu. Eu tenho... Eu devo ter mais de... Um sem clique nesse momento aí até chegar a essa foto, exatamente. Sem clique? É. Ah, já discutiu já, né? Eu faço em torno de 10 mil fotos. Eu só, a minha esposa faz mais de umas 10 mil também. Jesus amado. Agora eu entendo por que esses caras ficam tudo louco, a tarde SSB, Super SSB e Extra SSB. Quem que aguenta isso, mano? Tá louco? É muito aquilo. deixa eu te fazer uma pergunta aqui, velho. Pra galera que quer se fotografar de pertinho nesse momento, qual lente que ele precisa ter em mãos pra que ele não precisa ir pra longe? Sabe as 50? Você tinha que estar quanto metro aí? Uns 300 metros, né? Bem mesmo. E que lente que você usa aí? Nesse casamento eu tava usando 35. Antes eu só usava, antes eu tava usando uma 610 com uma 35 só. Era todo evento eu fazia ela com 35. Apenas cortei de protocolares que eu usava mais 50. Hoje eu já uso, hoje eu tô de sonho, eu tô usando as compactas, a meia 5.00 e a meia 6.000. E hoje eu uso 16, que na DX dá 24 milímetros. E tô apaixonado. Mas tem que chegar perto. Outra pergunta, Willian, pra galera que tá estudando aí que não entende tal do PB, né? Por que essa foto é preto e branco? Eu fiz exatamente essa foto preto e branco, preto e branco, caramba, pra destacar mais a emoção, né? O preto e branco destaca a emoção. E como os tijolos ali, mais aquelas outras coisas, eram tudo colorido, ia tirar a minha distração da frente. O importante eram elas chorando ali, né? na emoção. Então, o preto e branco acabou ajudando nisso. Tirou a distração do fundo e tornou a foto mais forte ainda na emoção, por causa do preto e branco. Então tá aí, moçada. Tá explicado, hein? Aulão completo, só com uma foto, só aí na primeira foto, hein? Então manda mais um pra nós aí, Willian. Ô, Willian, que câmera que você usa hoje, meu brother? Fotografia em RAW ou JPEG? Em RAW. Hoje eu uso, hoje eu trabalho, sempre fotografei em RAW, desde... 20 mil fotos em RAW? Desde PI em fotografia. Pai amado. E geralmente... Tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais hashtag 10 mil fotos aí. Vamos ver. Olha, cara. Oi, Willian. Oi. Eu preciso te fazer uma pergunta, velho, sobre essa foto aí. Então, eu tô compartilhando aqui já os stories pra gente divulgar lá. Cara, essa parada foi combinada? Não. Não foi. Meia meio. Meia meio. O que aconteceu? Quando ela pegou o vestido, eu já prestei atenção que tinha isso aqui caindo, assim. Tinha os... Os fiapos caindo. E ela olhou e disse que ia cortar. Só que ela ia cortar o lugar tudo. Então, eu... Cara, aqui tem uma foto, dá pra fazer uma coisa legal. Então, eu pedi pra ela ir lá pra rua, a gente foi pro muro, eu coloquei o vestido, deixei esse troço caindo e mandei ela cortar. Mandei ela cortar e comecei a clicar. Foi meio a meio. Meio planejado, mas eu observei desde o início lá que já tinha essas coisas caídas e já imaginava que ela ia cortar, né? Top. E essa foto foi premiada em vários lugares que eu vi, né? É, acho que já tem uns cinco prêmios, se eu não me engano. Cara, e agora, Willian, você que é um cara premiado, eu posso já te chamar de mestre também, porque ninguém faz um trabalho mesmo. Não faz? Que isso? domina uma fotografia como um todo, né, cara? Porque pra dominar um trabalho, pra fazer algo, que é a diferença, cara, só pessoas que já pararam e já estão orgânicas, realmente vai conseguir fazer. Mas, você pode contar, assim, qual foi o sentimento, qual foi o sentimento que você tem por essa foto? o que que ela remete pra você ter, assim, uma linguagem mais simples, mais delicada? O que te levou a clicar essa foto, a pensar em falar, pô, ela vai cortar umas linhas, eu vou falar, porque, assim, fotógrafos, vocês ficam perguntando pra mim o que que é tal da sensibilidade, velho? Porque os caras é brutos, os caras ainda não sabem o que é ser sensível, você tá entendendo? E essa foto é uma sensibilidade extrema. Então, assim, o que que você sentiu na hora ali, velho? Você falou, cara, isso vai dar uma foto massa. Todo o make-off dela foi feito na casa dela, né? Junto com os cachorros, junto com todos, assim, e aqui dali dá pra entender que foi ela que fez, sabe? Que ela que cortou as bainhas, a bainha foi a tia dela que fez ali, a parte do bordado. Então, eu pensei, eu pensei muito nisso, eu observei, e na hora que eu vi que tinha, muito fiapo, eu fui pra lá e dá uma emoção grande quando tu acerta a foto, né? Tu vai ver depois só, tu vai ver depois, mas quando eu olhei assim, disse, nossa, ficou muito legal isso aqui, e dá, vai, é uma sensação incrível, eu gosto. Os caras ficam tudo aí atrás de um lustre lindo pra fazer uma foto, né, velho? Olha aí, eu deixo de segurar na parede, sem reboco, mal é preciso. Não tem porquê, sabendo, tu saber enquadrar, saber fazer uma composição, a composição, e saber posicionar certinho, dá sempre uma foto massa, não adianta. Meu último evento foi em Rio de Janeiro, eu cheguei com 1.200 fotos em JPEG. E eu posso falar pra você que eu tenho uma foto pra mim, eu vou lá. Então tá aí. Aqui a gente senta o dedo, sim. Ah, Gê, vocês notaram que pra fazer um afotássico o vestido nem preciso do vestido em Rio de Janeiro. Só da metade, entendeu? É, e o mais legal que eu geralmente começo de longe, né, tô clicando de longe, tô encaixando, tô encaixando, aí eu vejo, não, posso chegar mais perto, vou mais perto, vou mais perto, vou mais perto até encaixar certinho o que eu quero, né. E como eu queria pegar muito detalhe, eu precisava pegar essas linhas soltas ali, a outra que ela tá segurando, eu pedi pra ela esticar com a mão e dar o cortezinho, aí deu o cortezinho e ela estourou, né, aí ela ficou ali junto na mão dela. Massa, top, hein, show de bola. Manda mais uma aí, rapaz, enquanto isso eu vou botar no grupo pra galera vinha pra live. Bora pra live, galera, bora pra live. Vamos lá, manda mais uma aí, rapaz. Cara, foto de galinha, velho. Que fotógrafo que posta foto de galinha no casamento, aí vocês ficam perguntando por que o cara é diferente, velho. E outra galinha, realmente, a gente vê em movimento, se bem que ele congelou, mas mais um pouco daria um penho ali. Mas olha só. Tem outra lá atrás lá ainda, né? É, olha, tem outra galinha vindo lá pra cá, uma textura no fundo, um ambiente de casamento. Ô, velho, na boa, você ficou cuidando dessas galinhas, velho? Sim, só que se daí não foi planejado, tá? Esse daí foi um casamento na pandemia que eu fotografei nos fundos da casa dos noivos, só que ele já tem uma filha, ela tem uma filha, ela é apaixonada por animais, e ela tinha um galinheiro dentro, lá nos fundos. E do nada, deu a ideia dela pegar e abrir e deixar as galinhas sair, tanto é que as fotos desse casamento foram premiadas no Best Collection da Inspiration. Eu premiei lá tudo, as 20 fotos, e só tem galinha no casamento, é muito legal. Só tem galinha no casamento? Só galinha. E, cara, como... Eu tava na casa deles, eu tava fotografando na casa deles, na intimidade deles ali, por que não colocar, sabe, os bichos da guliazinha junto, assim, sabe? A galera não entende isso, só quer fazer foto na mesa do bolo, e daí? Como é que vem de casamento assim? Não, não tem necessidade. Eu fiquei um tempão esperando essa galinha passar ali. Eu fiquei clicando, 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 e de vez em quando elas passavam correndo e não dava tempo, mas eu esperei, eu tive calma e esperei. Esperei, ela vim, e acabei clicando. Eu acho que eu tenho mais um monte depois, aí depois tem umas que a filha pegava, a galinha jogava pra cima pra brincar com ela, as coisas meio sinistras, assim, sabe? Você vira o canto. Seja bem-vindo aí, Bruno. Obrigado por estar na live. Em Portugal já é meia-noite, né, velho? Mas você tá aí com lá estudando, né, moleque? Vamos mandar foto pro Paulo Pinto. Amanhã, galera, ó, amanhã quem vai estar na live conosco é o Paulo Pinto. E a galera tá extremamente animada pra ver o Pinto amanhã na live. E a galera é sacanagem que o Pinto é o Pinto. Mas o nome dele é Paulo Pinto. Vamos respeitar, moçada, é o nome dele. Entendeu? Agora, se vocês têm medo do Pinto, aí o Paulo vai fazer o quê? Ele vai estar na live amanhã e vai descer o perno em vocês. Então, acho bom vocês mandarem foto boa, entendeu? Foto boa. Esse não faz o risco do Pinto pegar ninguém. Mas o nome dele realmente é Paulo Pinto. É português. Lá em Portugal dá mal. Entendeu? Ô, William. Cara, o bacana é que essa noiva que pegou esse trabalho como resultado final. E ela deve ter ficado, né... Cara, emocionada pra você, às vezes, colocar elementos que fazem parte do dia a dia. Porque pra muitos uma galinha não é nada, mas pra mulher que cria um monte de galinha é tudo, né? Sim, sim. Ela gostou muito. Ela... Nossa, ela tem... Até hoje eu trabalho pra esse casal. Eu faço aniversário da guriazinha deles e eles têm o maior carinho por mim. A grande questão é que a galera que tá começando hoje, se olhar isso aqui, passa batido domando a prender as galinhas. E se parar pra pensar, relaxar, ficar calmo, cara, sempre dá alguma coisa boa. A questão é tu manter a calma e saber esperar. Porque isso aqui demora acontecendo. Isso, moçada. É sensibilidade. Vai aprendendo aí, tá? Porque aqui é uma galinha. Lá depois pode ser o cara que é pintor, que tem um monte de quadro na casa dele. Pode ser o cara que é escritor, que tem um monte de livro na casa dele. E aí, você não vai ter a sensibilidade de ter a percepção dessas coisas pra poder documentar e entregar pra ele como uma fotografia de casa do Enfim? E de uma forma artística ainda? Tem tudo isso, entendeu? Tem muita questão, né? Porque, pô, tava na casa deles, no fundo da casa deles, por que não colocar elementos que eram deles ali, sabe? Que mostrava que aquele ali é o local. Ali foi onde eles casaram, sabe? E as galinhas já eram da filha deles, eu tinha que fazer. Quando aqueles bichos começaram a sair pra tudo cotelado, rapaz do céu, eu comecei a pirar, eu comecei a pirar e disse, não, pelo menos uma foto eu vou ter. Vou ter uma foto pelo menos pra mostrar pra eles. Massa, parabéns. E até hoje ficou, né, entre os colegas o casamento das galinhas. Olha só, há uns dois anos atrás eu vi algumas fotos de vaca, de gato, assim, eu já entendi um pouco porque eu estudei fotografia sempre há muito tempo eu estou estudando fotografia, né? Na forma de documentar, de como documentar da melhor maneira possível. E eu percebi a galera comentando nos grupos, olha só, aquele cara só faz foto de gato, de vaca, de não sei o quê. Mas, velho, aqui há um motivo, moço. O cara sabe muito mais que você, é simplesmente isso. O cara é documental. o cara está documentando algo que é real, que acontece na vida das pessoas e que se encontrou com a vaca lá, é que a vaca faz parte da família. Exatamente. Eu tenho agora, foi em janeiro, já que em janeiro eu fiz o casamento que eles tinham um cachorrinho de 18 anos e uns gatos lá, sabe? Cara, e foi na casa da avó dela, as fotos e tal, eu tinha que registrar aqui dali, eu tinha que mostrar que local era da família, assim, sabe? E saiu o gato pulando por cima do vestido, ela segurando o cachorrinho, sabe? Tem que ser, tem que ter sensibilidade para poder, para fazer isso. Show, é isso aí. Então, nada, nada. Bora. Moçada, enquanto ele coloca a próxima foto, olha só, todos os links da comunidade Instinto Criativo estão aqui abaixo nos comentários. Aqui abaixo também tem o Instagram do William Rafael, para vocês que querem seguir essa fera aí, querem aprender com ele, querem se inspirar, no trabalho dele, pode seguir, que é uma baita referência já no meio, só ele que não sabe disso aí. Demora cair a ficha, mas uma hora vai seguir. Sou não, homem. E essa foto aí? Ah, essa foto aqui tem meu coração, não adianta, essa família tem todo meu coração. O Miguel, que é o Miguelito, é uma criança sensacional, não tenho o que dizer deles. Eu fiz esse casamento em São Paulo, foram dois dias, eu fiz o casamento na igreja na sexta e no sábado eu fiz que eles casaram no campo, assim, sabe? Então, essa família é toda especial. Já contei a história para ti de tudo que eles passaram, né? Eles queriam casar realmente nisso para agradecer a Deus por tudo que ele ajudou o Miguel. para o Miguel. Ô, William, isso aí é uma cena de make-off de casamento, né? Isso, é o make-off de casamento. Você poderia ter feito foto, velho, de várias maneiras, mas por que você inspirou a pouquinho dela para ver? O olho dela está desse jeito? Eu já tinha a foto com a amiga. Eu tenho a foto que eu queria ter, que eu disse para ela que eu queria muito fazer para ela, que era para mostrar o quanto ela se entrega para o Miguel, sabe? O Miguel é filho único, o Miguel tem um problema da saúde, ele é complicadinho porque ele exige muitos cuidados, de três em três horas tem que parar tudo para dar alimentação para ele via sonda, ele tem que estar sempre tomando água e ele requer cuidado, sabe? Só que eu queria fazer uma foto dela cuidando do Miguel e sendo maquiada ao mesmo tempo. Eu já tenho a foto bonita dela, só que eu não tinha um momento decisivo dela, algo para completar a cena. Eu aguardei, eu aguardei ela fazer e quando a maquiadora pediu para ela fazer a cara para baixar para poder puxar eu comecei a clicar e resultou nessa foto aqui. Mostra ela se arrumando, se preparando e cuidando do Miguelito. E pela sua altura que você tem é fácil, né, velho? Agora eu sei como que um cara vai fazer uma foto assim, velho? Ela estava sentadinha, ele estava de boa, né? Ela estava sentadinha, né? Dava, estava tranquila, velho. Rafael, deixa eu fazer uma pergunta. Esse bebê aí está impecável, né, velho? Hoje eu fiz uma leitura, inclusive essa leitura está aí no grupo do Facebook, Tinto Piatigo, que tem uma nova... Eu abri um novo quadro lá, galera, no grupo, que é assim. Você posta uma foto por quinzena, caso você queira participar, e escreve lá, eu quero... Eu quero uma leitura em vídeo desta foto. Olha bem a... A legenda. Eu quero uma leitura em vídeo desta foto. As que tiver essa legenda não vão participar do quadro impactou ou não impactou, porém, eu vou devolver uma leitura em vídeo. Tá? E eu percebi nas fotos que eu fiz hoje, Rafael, que ela não tem os tons muito bem distribuídos, né? Alta luz, baixa luz e meios tons. Tudo. Olha essa foto como tem isso. Tá tudo muito bem estruturado, tem a parte cinza, tem a parte clara, tem a parte escura. E muitos têm uma dificuldade para fazer foto assim, velho. Qual que é o segredo? Você faz uma foto bem saturada e converte ou já vai direto para o BB? Como é que você consegue com esse fato de ser? Não, eu fotografo tudo colorido, saturado, tudo normal e depois no light não converto para o BB. Eu percebo, por exemplo, essa aqui, o tom da luz é muito laranja, ela ficou com a cara muito laranja, tudo laranja, então, automaticamente, a gente já converti para o BB. E deu mais força também para ela, tirei todas as distrações. Eu tenho um colega que eu fiz um curso, dessa vez eu não vou citar nomes. Ele vai falar aí, o Iana, que é de boa, tudo na paz. O Serginho, o Sérgio Nogueira sempre fala que a fotografia é 50 a 50. A 50 você vai pensar na câmera e a 50 você vai pensar para a edição depois. Depois que eu aprendi isso, eu levo sempre isso comigo. Então, é 50 a 50. Muitas vezes ele falava que às vezes é 70 a 30 para a edição e 30 na câmera. É um invertido, sabe? Então, eu faço muito isso. Eu fotografo tudo em colorido hoje. Na minha edição, eu faço preto e branco. E se vai para o álbum, aí, digamos, a primeira é essa, as outras três vão ser preto e branco também. Para a casa, ela escolha duas para não ficar preto e branco junto assim, sabe? Na seleção do álbum. Preto e colorido. Moçada, lembre-se, foto preto e branco, tem que ter alta luz, meio tom e baixa luz, muito bem distribuída. Se sua foto não tiver isso, ela tem problema de pós-produção. Ela não pode perder textura, não é? Não pode perder textura. A menos que seja algo artístico também, porque eu já fiz umas fotos meio loucas aí que é chamada. Então, aí, tudo bem. Mas quando a gente fala em foto documental assim, cuidado com o tom, ele faz uma baita diferença na pós-produção. Muito, muito, ajuda muito na edição e vai perceber que, colocando preto e branco, vai perceber que ela vai ter mais força ainda e vai impactar muito mais. Você entrega o color para o cliente também, ou, Rafael? Não, não cortou teu áudio. Você entrega o color para o cliente também, a foto colorida? Não, essas aqui, quando eu faço, eu faço preto e branco. O cliente já está ciente do porquê que eu faço, porque eu sempre entrego questionário explicando, antes do casamento, o porquê que algumas fotos vão preto e branco e porquê que as outras vão coloridas também. Então, eu meio que já ensino o meu cliente, já deixo mostrando para ele o porquê que a foto vai em preto e branco. E eles super aceitam, sabe? Bom, então está aí. Bora para a próxima, Rafa. Isso aí, moçada, preto e branco, muito bem feito. Ah, aqui já começou a foto zoada. Cara, mano, você fica com a gente por dentro do Live View, velho, eu vim o Finder, só já não sei, e vendo como é que vai encaixar o trem. Só. E hoje com as mirrorless eu trabalho muito fora do olho, é uma coisa que eu tenho que voltar a fazer no olho mesmo, mas eu vou só pelo monitor ali, que é muito mais fácil também, é mais prático. Pelo LCD? É, pelo LCD, não baixo quase nunca, cara. Cara, eu nunca fotografei usando LCD, velho, e é tranquilo, Rafa. É bom, pelas mirrorless é a mesma coisa que você está olhando pelo Viewfinder, a mesma coisa. É a mesma velocidade. A única coisa, ele tem um delayzinho, porque tu está na mão, ela está no LCD, né? Aí tu vai botar no olho e ela dá um delay até entrar para o Viewfinder, mas depois é de boa, é a mesma coisa. Então tá, ô Rafa, e essa, cara, agora deixa eu fazer uma pergunta. Se bem que a noiva, a noiva que está de lá é a mãe da noiva? Do lado de lá é a maquiadora. Esse lado aqui é a noiva. Ah, tá, entendi. Cara, praticamente estão na mesma área de foco. Mas assim, cara, para vocês entenderem como é que essa foto às vezes ficou interessante, a linha do nariz continuou com a linha de cima. Esses caras são tudo loucos, eles conseguem controlar essa parada aí, entendeu? Não foi. Não foi montagem, não pedi para ela parar e ficar parada, ela simplesmente pegou o esqueleto e eu comecei a clicar. Tanto é que tem erros nessa foto, mas eu gosto muito dela, sabe? Ô, Willian, esse aqui é o fotógrafo Marcos Alves, que é o primeiro que eu fiz a live hoje, que eu compartilhei no Facebook. Ele está aí, eu vou achar o preto e branco dele aí. Cara, ô Marcos, segue o PP dessa fera aqui também, rapaz, o Willian Rafael, você vai entender um pouco sobre como pode melhorar esse seu preto e branco aí. O Rafa, eu deixo aqui com o maior carinho, quem quiser o preset desse meu preto e branco, eu disponibilizo, disponibilizo não só o preset, mas o plugin que eu uso também, sabe? Não tem problema nenhum. Quem quiser, quem gostou. Ô Rafa, o make-off para você é o horário que você tem o maior poder de criação aí na sua cidade também ou não? É um pouco. Não, é um pouco. A minha maior parte da criação hoje mesmo é na cerimônia e a balada também, né? Eu, porque eu acho no make-off eu sempre vou um pouco mais relaxado, não vou tão, vou fazer isso, isso e aquilo, chegar depois no final da semana morto, né? É quase acabado, eu vou mais tranquilo no make-off, mas na cerimônia que o bicho pega. Só que como nesse casamento, esse aqui é o casamento da Bianca, da mãe do Miguel, como nesse casamento eu fiquei na casa deles desde quinta-feira até segunda-feira, eu já tava da família, então, ah, tá acontecendo uma coisa, eu vou ficar lá clicando, tá acontecendo outra coisa, eu vou clicar de novo. Top. Ah, ele quer, o Sábio quer. Ô, Sábio, cara, a gente tem que dar os parabéns aqui, esse Sábio tá acompanhando a gente há mais ou menos uns três anos, velho, ele sempre teve um problema de fazer uma foto preto e branco que não consegue, que não consegue nem melhorar por um ano, sabe? Eu vou falar pra você, aquela foto, você vê lá, quando viu o WhatsApp, com aquela noiva enquadradinha ali na porta, velho, na saída, um momento singelo dele, velho dele. Cara, parabéns, ó, a foto Aça, um belo momento e mostra uma baita evolução do seu trabalho, cara. Então, assim, não é nenhum abraço sempre, deixando tudo bem claro, né, em termos de momento diferenciado, mas é um baita momento que os noivos, com certeza, vão amar muito. Parabéns pela pós-produção que você tá evoluindo, cara, você falou que ia conseguir, mas olha, entendeu? Ó, Rafa, pra galera pra pegar um recoleto, focado no espelho, como é que você faz aí? Você vai no manual, foco automático ou manual? Vou no foco automático, no single, aí, se eu não me engano, eu tô em F8, eu acho que eu tô em F8, se eu não me engano, pra pegar tanto no espelho quanto lá atrás, bem nítido, né? F8, é, eu acho que é F8. Até porque se eu fizesse nem manual, eu vou perder a foto. Eu não sei como é que tu faz o teu foco, hoje eu faço o foco no botãozinho de trás, que é bem mais rápido. Deixa eu mandar um beijo aqui, deixa eu mandar o nome da mamãe, tá no nome da mamãe, manda um beijo, eu adoro isso, manda a próxima aí, a próxima aqui, eu já trago o nome da mamãe aqui. Isso aqui é pra ti. Cara do céu, Salete, dona Salete, olha só, um beijo, um beijo no coração da senhora, eu quero que a senhora saiba que se tiver solteira, eu também estou, mas assim, pra casar comigo tem que ter grana, se não não consegue ficar comigo, entendeu? Não conseguindo manter o mil, eu te ajudo, porque esse mil aí tem cara de gasta, em cada semana ele posta uma lente nova lá no grupo, hein? Ô, William. Manda, essa aqui eu botei por causa de ti. E o seguinte, o fotógrafo está perguntando se essa foto tem sentido, velho. Cara, pra mim tem, porque é um aumento descontraído, que não está acontecendo nada, eu vou buscar uma foto pra ir pra Itá, sabe? Pra olhar assim e dizer, nossa, onde que tu fez isso? Galera, quem não entende a parada, quando eu vou dizer pra ele, que os caras falam aqui, se essa foto é isso ou é aquilo, o que é o diferente de chamar atenção, velho, vocês não entendem? Incomoda, não adianta. Pode ter noiva que odeia, mas se ela bater, vai chamar o olho, vai chamar a atenção, velho, não tem como. Vai sim, essa daí vai incomodar de qualquer forma, não adianta, mas eu gosto, e a vibe desse casal é de foto assim de zoeira, então, sabe, eles já estavam me esperando fotos assim, eles já estavam cientes que ia acontecer alguma coisa assim, sabe? Então, cara, por que não fazer? Tá ali, tá de bobeira, vamos fazer. Então tá aí, ô taça, cara, eu amo fotos zoadas, quem me conhece sabe muito bem disso, as noivas, é engraçado, tem alguns, e as noivas falam assim, olha, se eu fosse vocês, tomava cuidado com o Daniel aí, tá? E com essa câmera, conversando com vocês, mas ele tá aí tirando um monte de foto, você não imagina se você fosse o que ele tá tirando. E assim, é bacana isso, porque eles percebem como você trabalha, né? Sim. E eu uso realmente a foto na linha da cintura, a câmera do making of, na linha da cintura, sem nem ver o foco, velho. E aí, eu hoje sou mais calmo, hoje, eu já tive fase de entrar pra dentro da cozinha e fotografar, já tive fase, sabe, hoje eu sou, sou mais calmo, mais tranquilo, mas eu vou percebendo as coisas, vou fotografando. Esses dias, eu tava falando até, o, o DJ, o, ele vou até fotografar o casamento dele o ano que vem, ele tava trabalhando, ele me olhou assim, cara, tu trabalha numa calmaria, fotografando, aí eu mostrei uma foto pra ele assim, sim, tu trabalha numa calmaria, mas tu consegue enxergar as coisas, que é sinistra, assim, sabe, que eu não tô vendo o que que tá acontecendo, e tu tá conseguindo, mas isso é, é, tu acaba te acostumando, tu acaba percebendo o que que tá acontecendo no atual, sem precisar sair correndo, a gente aqui fala que é o fotógrafo pato, né, que sai correndo pra tudo quanto é lado, pra fazer, pra fazer de tudo, e não consegue, né, só ter um pouquinho mais de calma, tu consegue, começa a enxergar essas coisas. É, isso aí, moçada, se chama sensibilidade, e essa foto se chama vontade de querer fazer algo, que não é tão padrão, é, cara, é sede, cara, esse cara aí, ele tem tanta sede quanto eu e uns outros aí, de tentar achar na fotografia, algo que motiva você ir para o próximo casamento, porque se fosse só pra fotografar o cliente na mesa do bolo, cara, eu juro que o outro dia eu vou me fotografar, velho, porque pra mim, eu não consigo ver o tesão disso aí, viver, sabe, ficar fazendo só isso o tempo todo, tem que ter um motivo, não é possível. Se chegar a fazer sempre a mesma coisa, cansa, né? Eu acredito que a fotografia de casamento, por mais que ela seja comercial, ela precisa ser tratada como obra de arte, e obras de arte exigem coisas únicas, quadros únicos, culturas únicas, entendeu? E aí, enquanto os fotógrafos começarem a olhar para o trabalho deles dessa maneira, eles vão começar a vender mais, e vai se preocupar menos, né? Porque o cliente vai chegar até ele e pode essas fotos aí, ó. Porque a foto da mesa do bolo, tudo que faz. Próxima, próxima, Manda bala. Ah, essa é, essa é, essa é, essa é, você chegou a estranha aí, velho, você estava de pé, você tem dois metros de altura, a mão do cara estava lá embaixo, velho, eu me enxerguei, me agachei, né? Você abaixou, você abaixando, é da minha altura. Nunca me esqueço da primeira vez que eu te conheci, tu olhou assim, caramba, velho. Foi lá no lente de ouro do Inspiration, né? A gente estava concorrendo, e eu fui lá, o William chegou do meu lado e eu olhei assim, falei, eita porra, é você que é o William? Eu tirei uma foto, dá uma foto muito cuidada aí, seu lado. Mas, cara, vamos lá, velho, por que que essa foto, por que que você resolveu fazer essa foto, postar essa foto, e sem falar que é uma foto premiada, velho, sensibilidade, entendeu? Isso aqui foi um casamento da gente mais velha, assim, sabe? Eu acho que mostra muito aí de mãozinha dada, os dois se conheceram na igreja e tudo, e veio a Joaninha e simplesmente sentou ali, simplesmente sentou e eu disse, para, não se mexe, não se mexam, vamos fazer que vai dar uma coisa boa ali. E eu fiquei incomodando deles muito tempo ali, nossa senhora, cara, tem muita foto desse momento, assim, Da Joaninha não se mexendo ali, e acabou rolando, rolando essa foto. E é muito legal, porque a Joaninha está a cor do paletó dele também, assim, sabe? Então, está bem legal. gente, olha além do normal, entendeu? Por coisa, meu áudio está zoado, o Nil está me detonando lá no live, falando que meu áudio está zoado, no grupo, falando que meu áudio está zoado, o áudio está zoado mesmo? Aqui não, que está passando direitinho, não é? Eu não sei, eu também estou acompanhando, porque ele está de boa, Eu acho que o Iria pode aproveitar, fica contando para a 69, e não troca essas caixas de som, é isso. Ô, Iria, isso aí é uma Joaninha? É uma Joaninha? A Joaninha tem um simbolismo, não sei não. Não lembro, mas tem sim, tem sim. Já vamos descobrir. Eu lembro que o Jader, eu acho que fez uma foto da Joaninha, com o gurizinho, bem no meio do nariz. Enquanto você procura o sinifrado, deixa eu dar uma olhada no meu áudio, porque eu estou falando que está ruim. Melhorou? Teste 1, 2, 3, melhorou o áudio? Agora ficou zoado. Ficou zoado, né? Volume automático. Melhorou? 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 Está em 140%. Melhorou? Melhorou? Está bom. E ele está dando retorno para mim aqui, eu sei porquê, mas está dando retorno esse trem. Mas enfim, vou deixar assim um pouquinho ajustado, depois eu vou olhar com mais calma, não sei se o que está normal. Achou o significado aí, William? É sorte e felicidade. E na palma da mão ainda, hein? Aí é tudo, né, cara? Deixa eu dar uma olhada nas configurações de minha cachorra. espera aí. Espera aí. Oi, então tá, você abaixou com que lente que você tava com a mão, você colocou muito essa foto? Não, aí eu tava com uma K50, um 8. 50 milímetros? Isso, 50. Massa, velho. Então vamos lá, vamos pra próxima, tem mais aí? Deixa eu ver o que tem mais aqui pra nós. Essa é a última. Ah, cara, é um momento que ninguém daria nada, né, velho? Mas olha quanta história tem isso aí. Eu passei quatro vezes nessa senhora e comecei a olhar e nem ajeitava as mãos, só fazia aqui e eu, caramba, vai dar alguma coisa legal. E ela tava sentada, esse aqui foi num bar, eles só juntaram um monte de flor, assim, no troço e juntaram pra fazer um buquê pra noiva. E ela tava sentada, eu fiquei de cima, assim, esperando. Eu ainda não tinha de LCD, eu tava fotografando com as 610 de cima, assim, só tentando na sorte, assim. Esperando, 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 e eu fui clicando, e acabou que encaixou certinho a foto. Mas deixa eu fazer uma pergunta, você pediu licença pra ela e fotografou por cima da cabeça dela essa parada aí? Não, perdi, só fiquei clicando. Se eu pedisse licença pra ela, provavelmente ela ia parar de fazer. Eu, eu preferi ficar por trás aqui, clicando, porque ela tava sentada, porque as mãos meio longe, né, os braços da criança é largo, né, então tem tanto problema. E fui clicando, fui clicando. Porque provavelmente se eu ficasse falando alguma coisa, ela iria parar e olhar pra câmera, e daí ia acabar estragando o momento ali, né. Então tá, ó, antes do Rafa, eu separei uma foto que eu peguei no Instagram do Rafa, pra ele contar a historinha pra nós aqui, e vou compartilhar aqui, pra ele, pra ele explicar pra gente. Vixe, cadê o homem? Caiu o homem. Volta, Rafa! Volta, Rafa! Pronto, ele volta. Pronto, ele volta. Vou compartilhar a tela aqui. Cadê? Voltou o homem? Eu apertei o botão pra sair sua tela, pra você ser o que você falou. Me expulsou. Rafa! Cara, como é que um fotógrafo precisa ter uma percepção visual, vai fazer uma foto dessa, mano? Você colocou essa caixinha lá? Você colocou essa caixinha lá, seu danado? Não, já tava lá, já. Já tava. Eu acho que a minha noiva, agora, de sábado, vai se arrumar lá, e eu tiro a foto e te mando se ela se arrumar lá, pra te ver, porque tá sempre lá essa caixinha. Sempre lá. Eu fiz um rascunho dessa foto em 15 anos, só que não ficou legal, ficou bem zoadão, assim, ficou horrível. E eu voltei na cabeça, eu preciso fazer uma foto decente naquele lugar. Eu já tinha percebido que se encaixava certinho a pessoa ali, sabe? Eu já falei pra vocês, ó, o Instagram do cara tá aqui embaixo. Segue o cara aí, entendeu? Segue o cara aí, entendeu? E vocês vão aprender um pouco mais sobre o olhar da fotografia. Você trabalha com o flash na câmera ou fora da câmera, Will? Ou não usa flash? Depende muito. A casamento, assim, de dia... Em cera de dia, eu não uso flash. Agora, se for muito escuro e de dia, eu não tenho porquê eu boto flash em cima da câmera e vou fotografando. Agora que eu comecei a usar agora assistente, também tô gostando bastante com assistente. Tá vendo, moçada? O mais bacana de tudo que a gente percebe do trabalho do cara é tudo sensibilidade, velho. É tudo ele sentir, assim, aparar, pra cara, ali vai dar uma foto legal. Cara, isso vai dar uma foto legal. Cara, isso vai dar uma foto fantástica. Isso é sensibilidade, entendeu? A galera pergunta pra mim, cara, como é que tu consegue fazer isso? Eu não sei explicar, sabe? É de mim, vai, sendo pelo instinto, eu vou olhando as coisas que estão acontecendo e vou clicando. É algo meu, assim, sabe? Não tem como explicar. Talvez porque eu tenho, talvez, um pouco de vergonha de falar, sabe? De elogiar meu trabalho, mas é de mim. Eu vou indo, deixa a vida me levar pra fotografar, é o que tá acontecendo. Óbvio, é isso aí. Rafa, cara, brigadão por esse aulão aí, mano. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que você tem muito pra contribuir, não só pra fotografar o seu estado aí, mas no Brasil inteiro. Gratidão. E Deus te abençoe a gente aí, não só na altura, mas também nas bênçãos aí, que pode ser gigante, velho. Obrigado aí, William. Você que é um cara premiado na Firmes, tocaram no assunto aí, eu já ganhei, eu tenho 10 fotos na Firmes, velho. Sou foda, velho. Mandei lá e ganhei. Teve um que eu ganhei quatro, ganhei cinco, ganhei quatro e uma menção rosa. E é massa lá, velho. Então, fala aí, William. Tem um cara que realmente quer ganhar uma foto na Firmes, sonho com esse momento. O que tem que fazer, velho? Cara, Firmes tem que sair fora da caixa, total, né? Tu sabe como é que é. Não adianta foto que todo mundo já viu, que é bem difícil de entrar lá. Tem que ser algo, assim, inusitado, com um momento decisivo, assim, muito forte. Tem que ser algo fora da caixa, total. Eu participei em 2018, 19, não ganhei nada. Firmes. 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 Acho que é a mesma coisa que a gente está falando na Firmes. E foi o ano passado, foi o ano passado que eu consegui, eu ganhei três, foram três, foram três lá. Porque lá era muito difícil, cara. Dez mil, mais de dez mil fotos enviadas, menos de um por cento é premiada, é muito disputado. Tá aí, moçada. William, obrigado de coração, velho, pelo amor. Eu te agradeço pelo carinho. Amém. Então, moçada, segue o William aí, fica com Deus, William. Até mais. Obrigado, viu? Então, tá aí, moçada. Vocês aí que queriam estudar, aprender um pouquinho sobre fotografia documental, vai estar o lão, que vai ficar gravado aí. Quem assistiu hoje ao vivo, beleza? Amanhã deve passar mais um I100 lá no canal. E vai se esparramando o conteúdo aí pelo Brasil. Obrigado a todo mundo. Amanhã tem a live com o Paulo Pinto, onde ele vai estar para nós, impactando ou não impactando. Detalhe, a live é seis horas da tarde, horário de São Paulo, tá? Então, fica antenado sobre esse horário aí e vejo vocês amanhã. E para quem não assistiu as duas últimas lives do processo criativo, eu vou deixar uma de cada lado aqui para vocês, beleza? Para vocês assistirem. Então, beijo no coração. Valeu, até a próxima. E aí E aí Obrigado.